bom dia gente vou mostrar pra vocês como as catleias híbridas podem ser cultivadas tudo da mesma maneira como eu falei no vídeo anterior que eu cultivo as minhas catleias híbridas todas na mesma da mesma forma então vou mostrar pra vocês aqui ó as minhas plantas aqui ó elas são tudo bem dizer pré-adultas provavelmente algumas irão florir e outras só floreirão no ano que vem mas estão com brotação vigor enraizamento bom e todas ao nível de bancada podem olhar mostrando aí pra vocês acima que eu tô subindo devagarinho pra vocês verem que acima é onde eu deixo as que recebem mais raios solares tá essa daí mas não é sobre isso que eu vou falar hoje eu vou comentar vou dar umas diquinhas aqui de como eu levo as minhas híbridas pra quando vocês acertarem vamos dizer aqui sim ó essa daqui é a pastoral inocência ó essa daqui dá uma olhada no vigor dessa planta no nos bulbos desta planta no enraizamento desta planta tá eu tenho ali atrás ó ali essa do meio aí ó que a lesma comeu as raízes as raízes já estão voltando dá uma olhada aqui no broto dela brotação dessa planta ó tá vendo tenho aqui também uma planta chamada raga é uma flor amarelona gigante amarela olhos broto olhos broto olha os bulbos tudo na no mesmo nível de bancada aqui atrás essa daí que eu tô mostrando aí com essa folha bonita brilhosa essa é a tal da xialim a famosa xialim reparem que eu tô mostrando as plantas tudo no mesmo nível de bancada tá eu tenho a purpurata que eu fiz o plantio pra vocês ó aqui ó aqui ó essa que eu fiz o plantio lá que eu mostrei pra vocês que agora é a época de fazer o plantio da laelia purpurata aqui ó nível de bancada que mais que eu tenho aqui eu tenho muito aqui ó tenho laelia zip ali ó toda espatada essa planta essa planta aqui é uma deixa eu passar a moto é uma labiata mas essa daqui perdeu-se a floração tá vendo o tamanho que ela ficou mas reparem aqui ó reparem aqui esse botão já 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 botou esse daqui queimou tá vendo frio o excesso de frio que fez eu perder as minhas florações essa daqui eu já já vou cortar depois eu vou cortar esse esse coisa aí não adianta manter aí pra planta ficar perdendo energia então eu vou cortar porque eu sei que tá perdido não tem jeito é só olhar ó ó tá preto ó tá vendo o antes da da flor ó ó esse talinho aí ó tá preto então isso aí já tá já queimou não tem jeito é partir pra outra partir pra próxima né que que mais que eu tenho aqui deixa eu ver aqui ó tenho a cheila não essa remo prado ó essa remo prado ó eu tenho aqui do lado aqui também a cheila lautenberg são todo híbridos então o que que eu quero mostrar pra vocês ó olha nível de bancada tá tá a pasta eu tenho aquela que floriu como que era o nome mesmo esqueci a gente como que é o nome e ai cadê o o trem o nome dela agora que eu preciso achar a plaquinha não acho peraí que eu já mostro pra vocês é que essa aqui ó essa aqui que tá cobrou tão bonito aqui ó a jorge king jorge king eu cheguei até mostrar florida então quer dizer quando você acerta a iluminação de uma gente pode encostar um colocar uma na outra também tem espaçamento entre os vasos ó isso aí é pra respiração ventilação sabe isso precisa ter não adianta ficar encostando o vaso em cima do outro não que só uma planta vai fazer sombra na outra não vai drenar vai ser vai ter problema de encharcamento aqui é uma iluminação entre 60 de 60 por cento porque aqui acima é 50 por cento hoje tá nublado tá vendo tá bem nublado tempo aqui é 50 por cento mais mais próxima do sombrite ó aí os raios solares ultrapassam isso aqui vem passa 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 e pega pouco aqui embaixo ó mas ela tem uma luminosidade de 60 por cento o que que eu quero dizer com tudo isso gente tem gente que fica assim aí como é que eu 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 mantenho uma jorge king como é que eu mantenho uma pastoral inocência uma chialim uma bruno bruno é uma remo prado quem tem essas plantas que são híbridas né famosas a gente é tudo a mesma coisa mesmo substrato a substrato dessa substrato dessa reparem tudo a mesma coisa substrato dessa tudo com brito e casca só ó é o meu substrato ó ó olha olha o bruno olha o substrato ó tô colocando uma do lado da outra reparem no substrato ó tô tentando pegar mais do que uma pegando mais que uma pra vocês analisarem o substrato mantenha um padrão no seu substrato não adianta essa daqui eu encher desfagno e essa daqui eu manter ali só com casca e brita quando eu molhar essa daqui essa que vai ficar encharcado aquela ali amanhã já tá quase que seca agora na época do inverno ela demora um pouco mais às vezes dois dias três dias para secar mas o que eu quero dizer essa daqui enquanto aquela líder hoje nesse inverno e aquela lhe demora dois três dias essa demora cinco só que se eu molhar aquela ali com dois três dias eu vou acabar molhando essa porque eu faço a regra tudo ao mesmo tempo essa daqui vai sempre manter molhado encharcado eu vou perder essa planta vai ter podridão vai ter problema vou ter problemas com essa planta deu pra vocês entenderem então eu mantenho tudo a nível de bancada eu não fico separando plantas principalmente as híbridas híbridas existem exceções lógico que existem exceções vamos dizer assim ó ali ó ali ó ali ó tenho braçávula tenho encíclia pra cá tenho mais encíclia mais braçávula tem uma cerno ao sofronite cerno a tá vendo eu tenho aqui eu tenho aqui a leopold não aqui ela é lodgese aqui eu tenho eu tenho a ai qual que é essa peraí deixa eu só ver aqui que as vezes dá branca é tanta planta a essa gutata gutata tá vendo ó tudo com mais claridade mas elas tá vendo tá vendo essas plantas aí a bananeira tá me dando uma quebra de luz solar entendeu teu variante ó skinnery aqui ó tudo tá vendo ó tem mais encíclias aí as coisas tenho ali ó aquela ali é a intermédia ó intermédia aí ó tá vendo ó tem floração aqui para abrir ó mas essa planta aqui eu já percebi que ela estragou embora ela tá crescendo as flores aí vamos ver eu coloquei ela até mais pendurada para ela secar tá vendo mas olha a mancha preta no bubo aí olha tá vendo isso aí foi naquela época de chuva que teve ela tava ali dentro ali ó ela pegou muita chuva e eu tinha acoplado ela então desacoplei e pendurei ela aqui para ela secar para mim ver se eu salvo essa planta tá ela veio para mim como a risoniana mas para mim essa planta não é a risonia olha os olha os botões todos pintados a risonia não tem pinta mas vamos esperar para ver o que que ela vai dar aí mas hoje a intenção é essa mostrar para vocês que essas catleias híbridas as famosas xialim remo prado é jorge king e as outras pode ser cultivadas tudo a nível de bancada 60% de iluminação tá bom gente então é isso que eu queria mostrar para vocês só um minutinho bom então gente então eu queria mostrar isso para vocês para desmistificar esse negócio de que joga planta lá joga planta cá não essas híbridas a principalmente essas híbridas famosas as catleias grandes né as repolhuda elas podem ser cultivadas todos a nível de bancada tá vendo olha a claridade aí ó tá vendo isso aí eu queria 60 por cento isso porque hoje tá nublado se tivesse sol estaria mais claro aqui as que receberiam um pouco mais de iluminação seriam as superiores aí ó sabe que aí eu mantenho valqueriana aclantes é sofronites ali eu tenho ali ó que estão em fase de crescimento ali tem ametistoglossas mais sabe então é não tenho muito para ficar ai mas como é que eu não consigo acertar para mim as plantas florine gente é isso aqui ó ó eu sei que a maioria do pessoal hoje não são igual a mim né que eu gosto muito de de espécies cultivam mais as as híbridas então é esse aqui é o nível ó entendeu eu tenho aqui ó híbridos de braçávula tá vendo essas com as folhas mais fininhas tenho aqui tenho ali atrás ó ali atrás ó parece uma cebolinha tenho aqui ó tá vendo são híbridos de braçávula essas requerem mais luminosidade mas como agora eu tô no inverno e eu tô sem espaço eu coloquei todas elas a nível de bancada mas assim que eu puder vou colocar elas com mais luminosidade mas aí são híbridos de braçávula agora essas grandonas aí ó mono folhadas bifolhadas mais gigantes essas é tudo a nível de bancada 60% sabe e planta aqui e substrato que não fique encharcado principalmente nessa época de inverno muito cuidado porque eu mostrei para vocês ó aqui é flor perdida não vou mentir não é flor perdida frio deixa eu mostrar mais olha aqui ó eu ainda não arranquei os botões ó dá uma olhada nesses botões aí dá pra vocês verem deixa eu ver ó ó botões perdidos botões queimaram 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 não tem jeito não dá pra ficar chorando eu tenho aqui uma que eu tava doido pra ver a rené marques mostrar pra vocês aqui olha a pontinha vendo a pontinha dela aí a pretinha queimou pode ser que venha mais tique aí ver mais uma florzinha porque ela dá sempre três quatro flores queimou a ponta vamos ver se de dentro vai vir mais alguma mas foi naquela noite fria chegou a cinco graus com sensação de 32 foi aonde queimou tá mas hoje o meu meu intuito foi mostrar isso aqui ó onde todo mundo apanha é nível de bancada claridade ó ó tô mostrando reparem muito na e não é na luminosidade dessa desse local aqui ó isso porque hoje está nublado que se não estaria muito mais claro mas não é só isso em cima o sol tá mais pra essas daqui ó tá vendo atendem droga aí ó que eu disse floro sabe tem valquerianas estão todas suspensas próximo à tela de sombrite 50% para que elas recebam mais iluminação e iluminação deixa eu dar uma descida aqui peraí só um minutinho só um minutinho aguenta aí ó tá vendo ali a minha gigantes ali ó ó gutata tigrina tá vendo ó lá as raízes a enraizamento dessas plantas essas estão expostas bem na claridade mesmo bem na luminosidade ó não tem sombrite não tem nada em cima delas não mas essas são plantas que aguentam e e suportam isso e gostam disso porque se elas ficarem com mais sombreamento elas até definem morre elas gostam de bastante luminosidade até só o pleno tá bom então é isso que eu queria mostrar pra vocês eu vou dar uma pitadinha rápida aqui do que eu vou falar depois mas quando tiver aberto dá uma olhada nisso aqui gente a famosa maikai maiomi mas não vou ficar mostrando muito não não deixar vocês com água na boca e aqui vamos ter aqui a nossa Arizona também que tá indo muito bem tá futuramente tá então eu tô tentando de tudo quanto é maneira aqui e carregando esse celular que ele deu pau aqui nesse negócio de encaixar e eu tô sem condições de comprar outro e tá muito caro né tá muito caro mesmo uma amiga me sugeriu aí eu criar um grupo no facebook gente se eu soubesse eu já tinha criado mas eu não eu não mexo com esse negócio de redes sociais né isso que dá falta de tempo às vezes a gente tá cansado não tem tempo pra ficar mexendo com isso mas eu vou tentar mais uma vez me empenhar pra ver como é que monta lá essa esse negócio de grupo no facebook pra que a gente tenha mais contato pelo menos um um a gente deixa um horário aí a noite pra que a gente possa bater um papo todo mundo junto mas eu ainda não sei como montar isso não tá bom sou bem sincero sou bem caipira nesse ponto aí tá aí outra eu nunca gostei muito desse negócio de redes sociais né eu nunca me dei bem com isso assim tipo de me adaptar isso sabe ficar ali sempre coisando mas é interessante ainda mais agora com o canal né é interessante e tentar fazer um contato com o pessoal né é fechar um um como que se tem um vínculo maior com o pessoal que tá me seguindo e a gente tem mais contato trocar ideias mostrar fotos né e tentar ajudar vocês da melhor maneira possível embora eu vou ser bem sincero viu gente eu tô bem desanimado tô bem desanimado mesmo porque o pessoal não tá mais se inscrevendo ninguém se se inscreve eu tenho lá um pessoal bem assíduo que assiste que comenta que me deixa até sugestões eu até agradeço do fundo do meu coração mas eu ando meio desanimadinho mas não quer dizer que eu vou fechar o canal não não pode ser até que eu dê uma paradinha uma também por causa de celular né que eu tô sem como fazer filmagens celular tá precisando ser trocado e eu não tenho condições agora então eu tenho que ficar deixando ele carregar no computador porque na tomada ele não tá mais carregando não ele tá com problema no computador engraçado que ele ele passa a noite toda ele consegue carregar mas na tomada não tá mais carregando não e como tá ruim pra todo mundo tá ruim pra mim também eu não posso ficar dispondo dessa desse valor pra uma que eu nem tenho pra poder comprar outro celular tá bom porque as coisas tá apertando porque quebraram esse país e quebrando tão quebrando mais a gente pobre né nós pobres tá ficando cada vez mais difícil de se viver mas então é isso gente mostrando pra vocês aqui ó esses tipos catileia pastoral inocência remo prado xialim e as famosonas tudo a nível de bancada gente prestem atenção nos vídeos onde mostram o pessoal e principalmente quem tem orquidário que faz comércio quando eles mostram aquelas mesas olha gente tem tudo isso aqui pra vender tem tudo isso aqui que vai florir reparem tá tudo no mesmo a mesma mesma tudo na mesma bancada na mesma iluminação no mesmo substrato na mesma adubação então quer dizer é só uma questão de interpretar então é isso então é isso se acertou uma vamos dizer assim eu não acertei com a com uma planta aqui que floriu as outras eu coloco tudo do lado aí eu espero a floração dessa elas não vão dar algumas aqui não vão florir não porque elas estão se tornando adulta esse ano então quer dizer pode ser que esse ano já venha floração e pode ser que não olha ali o broto daquela xialinha ali dá uma olhada nisso aí olha o tamanho desse broto aí tá vendo mas olha o vigor do olha o vigor dos bulbos olha fala se o cultivo tá ruim fala se o adubo orgânico que a gente faz aí que a gente usa aí é ruim não menosprezando nenhum outro adubo entendeu mas é o que eu tento mostrar aqui que com simplicidade vai com calma vocês vão acertar luminosidade para planta vão acertar um substrato bom para vocês para digamos assim aí o meu meu vive sempre encharcado mudem gente use um pouco mais de brita um pouco mais de caco de telha misturado um pouco mais de casca dura não que fique armazenando água entendeu e vocês vão ter sucesso é com calma tá bom mas depois que vocês pegarem um jeitinho e sai da frente já temos mais um orquidófilo montado aí tá bom então eu torço muito por vocês se eu der uma sumidinha vocês já sabem eu tô com problema de não ter câmera eu não tenho o meu celular tá ruim tá mas aí quando eu vou conseguir não carregar eles eu sempre faço um videozinho né para tentar ajudar vocês vocês viram lá embaixo que eu tenho a maicai maiume abrindo floração logo logo eu vou ter a risoniana aberta vou ter lodgese aberta e algumas coisas aqui que eu vou poder mostrar para vocês em matéria de floração tá bom então é isso fiquem com deus um beijo no coração quem puder se inscrever e me ajudar eu agradeço deixando também puder deixar um like e comentários e quem tiver tendo dificuldade com algum tipo de planta deixe como sugestão que eu vou tentar passar para vocês da menor melhor maneira possível o a orientação para vocês acertarem tá bom dá uma olhada nisso aqui ó olha o anosmo aqui ó imagina se eu fosse plantar isso aqui a cada dois talinho num num toquinho num vazio nossa quantos não daria aqui gente é um anosmo tipo a uma amiga me falou assim me falou assim ai wilson você falou em vender planta se tiver eu quero já o mamutinho até engasguei do sapatinho leano gente ainda não tô não é isso aí é só um plano de futuro sabe primeiro eu tava analisando aí eu tava vendo até uma reportagem sobre os fretes tá ficando muito caro esse aumento do combustível é digamos assim eu vendo uma planta aqui pra vocês a vinte reais aí chega o frete é quarenta é complicado é complicado não compensa eu tô sendo bem sincero gente é legal ter a planta é legal ter a planta mas não adianta digamos assim eu vender um preço bom pra vocês mas vocês pagarem quase mais que o dobro às vezes até o triplo de frete é isso que eu quero que vocês analisem pra ver se realmente vale a pena ou se vale a pena um pouquinho esperar um pouquinho mais né pra vocês terem aquela plantinha tá bom e assim que eu tiver condições de eu fazer alguns algumas mudas de plantas aqui de plantas que eu que eu vejo aqui que vão ir bem com vocês eu vou anunciar eu falo mas não é coisa pra futuro não é pra agora não tá bom primeiro que a situação tá muito ruim aqui tá tá difícil até não tá entrando muito serviço a gente tem que se segurar com gastos né então é por isso que eu tô falando a respeito do meu celular que eu não tô podendo nem mandar arrumar agora porque as contas não param de aumentar tá mas isso aí é coisa que eu tenho que aprender a resolver eu tenho que resolver tá bom então é isso aqui a gente a nível de bancada e a respeito das vendas da de plantas futuramente quem sabe a gente vai se entender e eu vou tentar eu vou dar uma analisada conversar com alguns amigos que é que tem facebook minha tia minha prima como é que o manuseio aquilo lá pra mim tentar montar uma comunidade com vocês e ter mais é contato né um pouquinho mais de contato com vocês a gente poder trocar imagens trocar ideias vocês me mandarem fotos das plantas de vocês falou isso eu tô com esse probleminha aqui ó que que pode ser é porque que essa planta não tô conseguindo fazer ela florir porque que a minha planta tá estatelou parou entendeu que às vezes a gente pensa que a planta parou mas não ela só tá descansando ela tá em dormência ela tá em alguma coisa assim daí a gente se preocupa aí minha planta não tá dando raiz calma tudo é com tempo lembra que eu falei que tudo é com tempo tem que ter paciência tá bom nível de bancada para as famosas sabe as famosas repolhões olha aqui ó 60% vocês vão ter sucesso tá não fiquem colocando planta pra lá planta pra cá planta pra lá outra coisa bem importante pra gente finalizar tá vendo essa planta aqui ó tá vendo essa planta aqui essa daqui é uma é a pastoral inocência essa aqui se ela florir aí vai ser aí que ela vai ficar para o resto da vida o resto da minha vida aqui entendeu eu posso tirar ela aqui quando ela tiver florida é curtir a flor dela e depois ela volta para o mesmo lugar não fiquem mudando acertou floração da planta é aonde ela quer ficar tá bom isso para qualquer uma tá para todas tá bem é que nem aqui ó ó minha chamburca tá ela tá pendurada aqui há ano há anos ó floriu não floriu levei ela lá fiz um videozinho tá aqui ó bem no corredor aqui ó bem no corredor ó tá vendo bem no corredor aqui ó aqui ela vai ficar até ela murchar depois eu só vou substituir o o substrato dela e vou voltar ela para cá novamente é assim que se leva uma planta quando ela se habita ou local porque senão às vezes você fica mudando a planta demora um dois três anos para florir e vocês estão falando ah eu errei coisa não ser ou não você tirou ela do lugar e depois no outro até ela se acostumar aquela nova aclimatação ela vai demorar mesmo tá bom então é isso fiquem com Deus um beijo no coração o vídeo esticou para caramba porque eu falei para caramba também mas eu dei algumas explicações aí sobre o que pode vir acontecer é um pouco na na demora de alguns vídeos e o problema que eu tô atravessando aqui em relação a caso de uma parada nos vídeos não é não quer dizer que eu parei com o canal quer dizer que eu tô sem um sistema de gravação tá bom pra vídeos tá bom fiquem com Deus um beijo no coração e até uma próxima gente e daí ó ó pastoral inocência é Sheila Lautenberg raga Chialin tudo a nível de bancada com essa iluminação aqui ó com essa luminosidade aqui ó elas vão na época delas elas vão florir para vocês as minhas não tem algumas aqui que tá na época de florir mas não flore também porque elas eram pré-adultas né ainda não chegaram a um ponto delas florir tá bom então fique com Deus um beijo no coração e até uma próxima tchau tchau gente Tchau gente